Quem tá aqui comigo é o Bombado do W. Bombado no sentido que ele tá bombando aí na internet, em todos os Facebooks, rádios e tudo mais. E W, você tá estreando também um clipe junto com o Michel Teló, né? Exatamente, tudo bom? Tudo bom, é? Eu nem falo, tudo bom. Oi, Rafa. Tudo bom? É isso aí, graças a Deus. Estamos na correria, fazendo um trabalho bem legal de divulgação do disco e esse trabalho com o Michel Teló que ficou muito bacana, uma música muito expressiva, muito legal mesmo. A gente vai estrear aqui, daqui a pouco, no Comando. E eu soube que você veio de avião, você tava em outra cidade? Tava, eu tava em Goiânia. Qual é a Goiânia? Tava assistindo, fiquei sem dormir a noite inteira, tava assistindo a gravação do DVD do Guilherme Santiago. E aí já saí direto pro aeroporto, nem dormi aí, pude dormir quando cheguei aqui, cheguei bem cedinho aqui em São Paulo. Então, além dos seus shows, aí você também sai pra balada pra curtir? Sim, sim. Eu fui acompanhar o trabalho dos caras que eu já acompanho há um tempo, sou fã realmente da dupla. E acho uma dupla que vai permanecer por muito tempo ainda, assim, em alta. Quem são, assim, os seus ídolos da música sertaneja? Ah, tem muita gente, né? Eu cresci ouvindo moda sertaneja mesmo, assim. Moda de viola. É, exatamente. Eu ouvia muito Zezé e Luciano, Bruno e Marrone, Guilherme Santiago, já depois de um tempo, Christian Ralf. E dos mais antigos, assim, eu ouvia muito Mato Grosso e Matias. Mato Grosso e Matias? Exatamente. Bom, Zezé e Camargo e Luciano, você tem uma relação muito forte na sua carreira, né? Exatamente. Muita história. Exatamente. Fazem parte da minha vida, assim, na música, da minha carreira, né? Eu tive a oportunidade de contar um pouco da história deles e a partir desse momento, automaticamente, eles começaram a fazer parte da minha história, assim. É, eu vou explicar. No filme, Filhos de Francisco, se vocês podem dar vontade de esmagar ele, o W tava lá, era o Mirosmar, coisa mais fofa. Me diz uma coisa, quando você assistiu o filme, porque é um filme que todo mundo assiste e se mata de chorar, é um filme muito emocionante, tanto na parte da trema quanto no final, né? Quando o pai dele entra. Você chorou quando você assistiu o filme ou porque você tava envolvido ali na produção, você dá uma distanciada? Não, assim, o filme é muito bonito, né? Eu não esperava que seria tão bonito e não esperava toda a projeção também. E quando eu pude assistir, assim, realmente foi muito emocionante. E é estranho você se ver na tela ali também, né? Pois é. Mas você acaba se envolvendo com a história, da forma que foi contado, foi o Breno Silveira ter uma sensibilidade, assim, pra tratar, né? E ficou bacana demais. Você já era ator? Você tinha estudado? Não, não. Eu passei no teste porque cantava já. Eu nunca pensei em atuar, nunca tinha feito teatro nem em escola, assim. Nada? Nada, nada. Porque ele precisava realmente de um cara que mandasse ver, né? Exatamente. É, eles queriam alguém que cantasse, que tocasse, que lembrasse um pouco. Zezé, que fosse Goiânio, né? Goiânio, né? Goiânio. E eu era esse cara, graças a Deus, né? E daí depois você entrou nessa de atuar, fez novela, né? Record. Exatamente. O filme abriu portas, assim, né? Pra eu fazer outras coisas. Aí eu fiz Bicho do Mato, pela TV Record. E depois fiz Chamas da Vida. E aí fiquei contratado lá um tempão, né? Record. E aí depois assinei o contrato com a gravadora e falei, cara, agora é hora de eu focar realmente. Porque tudo que eu queria era ter uma projeção de imagem, né? Aproveitei as oportunidades na televisão pra depois poder trabalhar a música. Que é o que você ama mesmo. Exatamente, com certeza. Eu entrei no filme já pensando que isso poderia me ajudar e agora eu tô podendo focar realmente aí no que eu gosto de fazer. E antes você tinha uma dupla, né? Sim, eu cantei durante cinco anos, assim, com dupla. Na época do filme eu cantava com dupla, o meu parceiro era W e Daniel. W e Daniel. E a gente fez bastante coisa, a gente aprendeu muita coisa junto. Eu aproveitei muito o filme pra gente poder tocar e o filme me colocou num patamar que eu não esperava, assim, né? Então eu usei isso pra gente poder fazer show e foi quando eu comecei realmente a ter contato de palco e banda, sabe? A gente começou a aprender muita coisa nesse período, assim. E aí a gente foi tocando, foi tocando e aí eu comecei a fazer televisão e quando eu fazia televisão ficava difícil de tocar, né? É, eu tinha que tá focado na televisão, eu tinha um contrato e tinha que dar prioridade pra televisão. E aí não dava pra marcar os eventos com antecedência, enfim, a dupla deu uma esfriada. Isso em Bicho do Mato, que foi a primeira novela, eu assinei por obra. No final de Bicho do Mato me chamaram pra renovar o contrato por mais quatro anos. Aí eu falei, pô, não sei se eu faço, não sei se eu quero, porque eu acho que eu vou pra Goiânia, vou tocar em barzinho com o Daniel, que é o que eu gosto. Mas seria idiota se eu não fizesse, né? E aí assinei e a dupla acabou dando uma esfriada. Eu assinei pensando no que isso poderia ajudar depois desses quatro anos, mas o cara só vivia de música, né? E agora, na carreira solo, bom, eu já volto aqui pra continuar esse papo com o W, falar dessa carreira, falar do CD. Continue mandando suas perguntas com a hashtag W no Comando, que a gente já volta, né, W? É isso aí. Estamos de volta com o Comando ao vivo e o W tá aqui comigo. W, é o seu nome registrado ou é artístico? O seu nome da certidão? É meu nome de batismo mesmo. De batismo. De registro, exatamente. Qual que é a história do W? A ideia do meu pai, maluca, meu, você era o primeiro filho, né? Acho que tem uma pressão, assim, quando você vai colocar o nome do primeiro filho, né? E aí ele tava procurando mesmo aqueles dicionários de nomes, assim, e aí queria um que começasse com a letra W. E aí acabou não gostando de nenhum, e aí ele viu um W grande, assim, pra tocar W. É isso mesmo, é o W. Ele viu, tinha um desenho, assim, até hoje tem esse livro lá em casa, esse dicionário. Tem, é uma coisa visual, porque o seu pai é fotógrafo, né? Exatamente, e aí ele tinha a letra W e tinha um bebezinho, assim, por cima do W, e falou, ah, vai ser W, né? Ah, é uma coisa meio místia, então, né? E nada a ver, né, cara? Você tem alguma coisa, assim? Mítica, meio supersticiosa, antes de entrar no palco? Não, eu sempre faço uma oração mesmo, mas é, peço proteção divina sempre, mas é somente, assim, não tem uma superstição, né? Você é tímido? Às vezes, não sei. Depende. Gente, o pessoal do sertanejo, eles vão assim, ah, quietinho, não sei o que, não, 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 não. Outro dia, outro dia. Daqui a pouco você vê, os caras tão virados nos girais, os caras pulando e... Outro dia eu cheguei no estúdio de rádio e o cara falou, você nem parece cantor sertanejo, você é quietinho e tal. Eu falei, então tem que ser, ah. Eu vou chegar aqui da próxima vez pulando. Não, mas não tem isso. Por exemplo, o Thiaguinho das Alta Samba que veio aqui também. O Thiaguinho é todo na boa, daí a gente vê vocês no palco, assim. O teu amigo meu, que é amigão, que é o Gabriel, que era do Gupeno e Gabriel, e agora é o Hugo Gabriel. O Gabriel também é super tímido. Aí você vê ele no palco, é, galera, mulherada, eu falo da onde que sai, né, isso. Inclusive o Hugo, que é o Spartacus, olha, né, o Spartacus é um amigo meu de Goiatuba, eu sou de Morrinhos, Goiás, e a gente se conheceu quando era muito moleque, assim, na cavalgada ecológica de Morrinhos. Eu fiquei feliz demais quando eu soube que ele tava participando da dupla agora, cara. Ele é talentoso demais, exatamente. E você mora onde hoje? Eu tô em Goiânia, né. Em Goiânia. Tem um escritório lá, tem um escritório aqui em São Paulo também. E aí fico... Mas viaja pra caramba, né? É, sempre, sempre. Tem medo de avião, assim? Não, não, não. Sem um receio, né? Um receio. Pode acontecer qualquer coisa. Mas não, tranquilo, tranquilo. E o seu disco solo foi gravado em Goiânia? Não, foi gravado em São Paulo. Foi gravado em São Paulo. Antes desse disco eu gravei um demo lá em Goiânia. Foi um disco que abriu portas pra eu assinar um contrato com a gravadora, pra verem o artista, a cara e tal. E aí esse trabalho foi feito aqui em São Paulo. Lá no estúdio VIP, no Dudu Borges. E foi um trabalho sensacional, assim. Participação, hein? Participação do Michel e do Zezé e do Luciano também. Ai, que legal, que emocionante. Muito bacana. Deixa eu ver esse CD que eu sei. Claro, tem esse aqui pra você, ó. Olha lá. W. Muito bom. Isso aí. Muito legal. A música com o Zezé também ficou incrível. Coca-Cola e Guaranau o nome da música. Olha lá, então vamos estrear esse clipe com W. Michel Teló. Se quer a verdade. Vamos lá. Eu me lembro de tudo Não sei porque eu te perdi Eu tô saindo pra te procurar Pra te procurar De cima ou assinar Mais uma vez estou aqui Você pergunta como é que tá Se você quer saber, eu vou contar se quer a verdade Ainda tô sofrendo Aquela querida que você beijou Tô pela metade Coração doendo E o tempo não tá Melhorando Nessa dor Eu me lembro de tudo Eu sei porque eu te perdi Eu tô saindo pra te procurar Eu tô saindo pra te procurar Ainda tô sofrendo Ainda tô sofrendo Ainda tô sofrendo Com aquela ferida que você deixou Tô sofrendo Tô pela metade Coração doendo E o tempo não tá Melhorando Pra te procurar Se quer a verdade W e Michel Teló Você chega a sair com a galera do sertanejo Pra balada? Muito pouco Muito pouco assim Quando sai, eu saio mais em Goiânia Mas muito pouco também Sou caseirão É mais caseirão Já sai pra caramba, né? É Aí quando dá tudo certo Eu gosto muito de ir pra minha terra Você vai, faz a balada da galera Faz o show, alegra todo mundo Exatamente Mas sai muito pouco realmente Churrasquinho você deve gostar Sim, sim Eu sou muito família Eu gosto muito de curtir com a minha família Porque eu tive que sair cedo de casa Sem querer, né? Enquanto garotos da minha idade Tava querendo sair Eu já tava querendo voltar pra casa Seus pais ainda moram no interior No interior ainda, exatamente A gente mora, tem um sítio lá, enfim Então sobrou um tempo Eu vaso pra minha casa E vou curtir com a minha família Bom, perguntas da galera Da internet pra você W Então pergunta O Augusto Henrique Perguntou se o circuito tinha Alguma música internacional Assim, de fora É, eu ouço de tudo A gente tava batendo papo Porque eu também gosto de tudo Assim, sou um cantor setaneiro Mas ouço de tudo É, gostava muito do Michael Jackson Michael Jackson Não canto nada dele Mas gostava demais Pra ouvir ele É, pra ouvir é incrível Realmente Meu pai ouvia muito Assim, eu tenho muitas lembranças De quando eu era jovem De assistir os clipes Do Michael Jackson Do Michael Você faz algum cover Assim? Gostava muito de Alan Jackson Também Olha E você faz covers Assim No show No show No ensaio Sim, sim Não dá pra tocar Ainda não dá pra tocar Só músicas do meu disco Mas mesmo quem pode tocar Sei lá Chutãozinho Todo mundo acaba tocando Sempre, sempre Exatamente Sempre tem E isso o setaneiro tem muito A galera troca Você acaba resgatando Os clássicos Assim, né Pra tá animando a galera E sempre vem os modões Aquele fio de cabelo Com o meu Coisa boa Um fio de cabelo No meu paletão É bom demais O Felipe Oliveira Se você perguntou Se você não fosse cantor Antes de A gente tava falando isso No intervalo Aqui com o W Que a vida dele foi assim Ele foi chamado pro filme Depois novela Depois não sei o que Você imaginava Alguma outra coisa Ah, eu faria faculdade De alguma coisa Então meu pai é fotógrafo Assim Meu avô já era fotógrafo E meu pai é fotógrafo Bom, família de artista É, de casamento De aniversário Essas coisas assim Uma coisa bem de interior Não tinha muita formação Pra aquilo Na época do meu pai Assim E aí eu pensava Pensava que talvez Fosse fotógrafo Seguia Mas eu não gostava muito Assim Eu tive que ajudar meu pai Comecei a ajudar ele Tipo com 10 anos Eu fazia célula E ficava com o braço Assim Duas horas Eu sofria demais Com aquilo E aí eu Eu me livrei disso Quando eu fui fazer o filme Que eu tive que viajar E ele Mas ele te incentivou? Ele te incentivou A continuar Nessa carreira artística Sim, meu pai e minha mãe Eu fui fazer televisão Eu sentia falta demais Minha mãe Meu pai Na hora que tem um tempinho Fica com isso Exatamente Exatamente Quais são os seus próximos shows? É, agora em Ribeirão Preto Dia 3 Você já tá fazendo show Desse CD aqui Sim Sim, exatamente Já a música de trabalho Isso que era verdade A gente já tá fazendo Alguns shows aí O próximo é em Ribeirão Preto Dia 3 Sábado agora Ribeirão Preto Exatamente Estão todos convidados Muito bem W, obrigada Eu que agradeço Muito sucesso Obrigado Essa vida continua assim Fluindo Obrigado Obrigado Você é muito simpática Valeu Prazer Obrigada E eu já volto com a Dulce Maria Fica aí